Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers, galera, vamos de American Truck Simulator Hoje eu vou com essa Scania aqui, mano, a Scania R420, eu vou levar cimento, mano, vou levar cimento Vamos aqui pra odd, vamos dar uma olhada aqui, eu vou levar cimento para Eliplaster e Sons Caraca, mano, vambora então, galera, vai deixando o like, mano, vamos bater a meta de like, mano, 100 likes, beleza? 100 likes nesse vídeo, vambora então, vambora Cara, eu gosto muito de andar com a Scania aqui no American Truck, mano Fica uma parada muito legal, fica um lance muito diferente, cara, muito diferente e eu sou muito fã, né? Vamos lá aqui na simulação, vamos sair aqui dessa empresa, que com certeza é uma empresa, é uma pedreira, né? Aqui é onde os caras fazem concreto, cimento Aqui também os caras, né, fazem entrega de pedras pra galera que quer fazer construção aí Então, vambora, mano, vamos aqui na simulação, de boa, tranquilão Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, mano, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e vambora Ó, o volante treme pra caramba, mano, ó, ó como é que treme Ó, vocês ainda estão dando pra ver aí? Posso que não, né? Vamos aqui na simulação, tranquilão Simulação ao extremo, mano Bom, vem um carrinho ali Também vem um carro de lá, vamos esperar isso passar, mano Se eles deixarem eu passar, tá de boa Opa Ó, agora vem um busão, mano Bora, bora já meter a cara aqui, senão a gente vai ficar aqui agarrado Cara, o volante tá muito pesado, mano Eu não sei se é por causa... Não sei se é por causa... Da carga que eu tô levando Tá bem pesado, mano Ó o carinha ali querendo me ultrapassar Galera, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no meu canal Galera que tá chegando de paraquedas Muito obrigado pela companhia de vocês A galera antiga aí que tá no meu canal também Muito obrigado, galera, vocês são demais A galera que tá sempre chegando junto aí Olha só que trecho bonito esse É um trecho muito bacana, galera É por isso que eu gosto do American Truck Tem uma galerinha aí que não gosta, né, de American Truck Não sei porquê, cara Aqui tem uns trajetos tão legais, cara Vamos dar uma olhada na carga? Aí, ó Carga bonita, né? O dourado Show, bem bacana Ali tá pedindo 103 Eu vou colocar no cruzeiro aqui e vambora, mano Vou andar sem Não vou andar mais do que isso, não Vamos a sem A gente coloca aqui no cruzeiro aqui, né No controle de cruzeiro e vambora Cara, se eu não me engano o American Truck vai lançar mais um mapa, se eu não me engano O American Truck Simulator 2 vai lançar mais um caminhão e vai lançar também um mapa, vai lançar um mapa também, uma DLC Então a galera aí fica esperta aí, mano É bom vocês aí que acompanhar a página do Euro Truck e do American Truck no Facebook Porque aí vocês ficam informados das DLCs Tá pra sair aí, mano Claro que demora porque os caras capricham, né, mano Os caras gostam de caprichar, então Vamos aqui só no sapatinho Mais ou menos a 100km Ali tá pedindo 113, mas eu não vou andar 113 Aqui tem umas corvinhas aqui E caminhão é aquela coisa, né, mano Tem que tomar cuidado Aqui você não pode andar igual maluco Eu sempre falo isso Tem que tomar cuidado Você tem que fazer de conta que você tá dentro do caminhão Você tem que trazer o realismo, cara Trazer o realismo Pensar que você tá no caminhão Pensar nos carros que estão passando Tomar cuidado com o negócio de acidente Tem que prestar atenção, mano Por isso que é bom você simular Cara, às vezes a gente dá uma zoada, né É difícil a gente não dar uma zoada, né, cara Às vezes a gente dá aquela zoada, mas Mas o forte mesmo é a simulação, cara Tem que simular Vamos dar uma olhada aqui pra ver quanto que falta pra chegar lá Ó, já cheguei praticamente, né Vamos fazer algumas viagens aí, galera Calma aí, ó Tá vendo? Nos Estados Unidos Olha lá, ó O sinal fechado Mas se você for virar pra lá Pra direita Tá liberado Agora se eu for pra cá Não tá liberado não, mano Olha lá, ó Tá vendo? O sinal tá vermelho E os caras tão virando Lá nos Estados Unidos Pode fazer isso Agora pra mim não Ó, eu já parei em cima da faixa Já já Tô todo errado, mano Vamos ver se eu consigo Agora Olha lá Ó, o cara ele furou o sinal É, mano Galera, a meta de 100 likes Vamos bater essa meta aí Vamos 100 likes, galera Custa nada Pra fortalecer o canal Mais um sinalzinho aqui Vermelho Vamos dar uma paradinha Ah, lá abriu Tá vendo? Sinal verde Mais aqui pra cá Eu gosto disso Eu gosto de parar o sinal De simular, mano Às vezes eu dou uns moles, mano E às vezes eu passo o sinal vermelho Ah lá, vai abrir Vambora Ih, vai abrir nada Ah, abriu Acho que do outro lado Foi Deixa eu ver se eu parei Atrás da linha Parei certinho, galera Ó Atrás da linha Aê Vambora Aê Agora cê, mano Tá nublado no jogo, né? Não tô vendo o sol Tá nublado Bora aqui entregar os cimentos Tá pedindo 48 quilômetros Na cidadezinha Você tem que maneirar, mano Você tem que maneirar, mano Não pode passar varado, não Aê Aqui Falando aqui atrás Atrás da linha Ai meu Deus Deixa eu ver aqui Acho que eu parei Aê Certinho Certinho Olha lá Atrás da linha Essa foi a nossa entrega de cimento Ó Vamos lá Ó a subidinha frenética Aqui, ó Ó, 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 ó Eita lasqueira Su Eita lasqueira Ok, vamos Vamos parar Vamos estacionar com segurança, mano Epa Ih, tô deixando o caminhão morrer É isso A embreagem aqui Eu não posso soltar antes a embreagem Ok, 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 ok Ok, ok Galera, essa foi mais uma viagem Com a Scania Essa Scania bonita demais A Scania R420 É de 20s não R420 É uma Scania bacana, cara É uma Scania muito legal Uma print aqui Pra gente fazer de capa Eu vou ficando por aqui, galera Muito obrigado A você que assistiu Deixa o like, galera Deixa o like Compartilha com seus amigos, galera Vamos fortalecer o canal Eu preciso do like de vocês Eu preciso Comenta aqui embaixo também Beleza? Tá show de bola? Tô até caguejando Valeu, galera Um forte abraço pra vocês Estamos juntos Valeu, um abraço Fui Tô até caguejando Tô até caguejando